O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foi convidado para o 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes em Brasília. Vaiado pelos estudantes, reagiu dizendo que o Supremo impediu que se instalasse uma ditadura no Brasil. E arrematou, nós derrotamos o bolsonarismo. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foi convidado para o 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foi convidado para o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foi convidado para o 50º Congresso da União Nacional dos Estudantes. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foi convidado para o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes. E vamos dizer a todos que estamos no Brasil, que estamos no Brasil e no Brasil. E nós conseguimos trabalhar pela democracia, pela democracia e pela democracia. E nós conseguimos trabalhar pela democracia, pela democracia e pela democracia. Após as vaias, Barroso chamou os estudantes de bolsonaristas. Lutei contra a ditadura e contra o bolsonarismo, disse o ministro do STF no Congresso da Uni. Os estudantes o intitularam de inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016. Há uma detalhe da oposição, na Câmara dos Deputados, começaram a coletar assinaturas na noite desta quarta-feira, dia 12, para apresentar um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo integrantes do grupo, nos primeiros 30 minutos de mobilização foram coletadas 25 assinaturas. Interlocutores do ex-presidente Bolsonaro disseram aos jornais que a fala de Barroso é a prova definitiva de que o Tribunal Superior Eleitoral trabalhou para derrotar Bolsonaro em 2022.